Como vai nascer? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre o seu dia A noite é seu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Não sei se gosto mais de mim ou de vocês Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto te fazer feliz Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Não sei se gosto mais de mim ou de você Vem Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto te fazer feliz Vem Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Vem Vem Que a sede de te amar me faz melhor Se de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto te fazer feliz Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você?